Eu estou aqui no santuário de Itajubá, com mais uma irmã que vai contar o seu testemunho através da corrente forte da família. Qual o seu nome? Francisca. Francisca, conta aqui pra nós qual foi o resultado que você teve através da corrente da família. A bênção que eu recebi foi pro meu filho, que há 4 anos estava buscando por um emprego de carteira assinada. Ele trabalhava, mas era bicos, não era assim, carteira assinada, um emprego fixo. Aí foi através da terça forte, era pra pessoa concentrar numa pessoa da família, e na terça forte era pra trazer uma foto. Aí eu concentrei nele, nesse filho meu que estava querendo, assim, pra ele carteira assinada. Aí quando foi na terça forte, eu trouxe a foto dele do jeito que a apóstola falou. Aí na terça forte, a foto dele foi ungida. E a partir daquela semana, eu tive a resposta de Deus na vida dele. Então através da sua obediência, de obedecer a nossa apóstola, de se concentrar em trazer a foto daquela pessoa que você ama. Ele estava buscando por uma porta de emprego. E ele dentro, e a mãe dele dentro do santuário, iniciou a corrente, tomou posse da chave da vitória. E na mesma semana, as portas de emprego foram abertas para o filho dela. E o filho dela não precisou sair da cidade. Porque o emprego que ele queria, ele conseguiu. E hoje ele está trabalhando. Hoje ele está trabalhando. Ele foi buscar um emprego em outra cidade, né? Mas não era lá. Deus queria assinar a carteira dele. Era quinta, jubá. Aí deu certinho. Do jeito que eu pedi pra Deus, Deus atendeu o pedido dele. Graças a Deus, através da... Deus está vindo na terça forte. Ele está sendo muito forte. Deus está operando milagres, maravilhosos, na terça forte, aqui no Reino dos Céus. E não é apenas um zumbico. Ele está de carteira assinada. É, não é apenas um zumbico. Ele está agora de carteira assinada mesmo. E ele está muito feliz nesse emprego. Glória a Deus. Glória a Deus. Está feliz? Estou, graças a Deus. Tomou posse da sua vitória? Tomei, tomei posse. Graças a Deus. A vitória que vence o mundo é a minha fé A vitória que vence o mundo é a minha fé A vitória que vence o mundo é a minha fé A vitória que vence o mundo é a minha fé A vitória que vence o mundo é a minha fé A vitória que vence o mundo é a minha fé A vitória que vence o mundo é o mundo é a minha fé